Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu resolvi trazer um vídeo super rapidinho aqui pra vocês, e como eu faço eu mesma extensão de sininho em casa, alongamento de sininho em casa, sem gastar muito, tá? De forma rápida e fácil, qualquer um consegue fazer, se você treinar bem em casa, você consegue, tá bom? O fio que eu usei foi esse, Ruby Anjo, eu acho que é isso que fala, Ruby Anjo, ele vem da China, numeração 14, olha só, e a cola que eu usei foi essa aqui também, de 10 reais, você encontra ela, até em supermercado você encontra, ela não arde o olho, e ela tem uma boa durabilidade, né? Não é daquelas profissionais, que dura até 30 dias, né? Mas ela é boa, dá pra usar assim tranquilamente, e o que eu gostei dela é que ela não arde o olho, né? Não arde o olho, não costa, e dura. Se você cuidar bem com os cílios, dura bastante, tranquilamente, semanas aí, e eu consigo manter a minha... Quando cai alguns cílios eu vou lá e reponho mesmo, eu faço uma nutrição, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem vídeo aqui mostrando a nutrição como eu faço, só comentem aqui embaixo pra não saber, dá muito like aí também. Não se esquece de se inscrever no canal, e siga, que eu vou te mostrar tudo e como foi que eu fiz, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto